Obrigadinha, vim aqui gravar mais um vídeo pra vocês aqui e dizer que houve mais uma folcatrua, parceria da Amazon Essa plataforma aqui galera, eles dizem que tá pagando a sua comissão, o que você fizer Mas você não consegue tirar, você não consegue fazer nada Depois eles tiram seu VIP, um dia antes de você completar as tarefas pra receber, você faz as tarefas pra retirar E eles tiram sua experiência, olha lá, rejeitado Isso foi de um dia pro outro, eu só tinha que fazer umas três tarefas e eu recebi o dinheiro Eles conseguiram, eles tiraram o meu coisa, né, o meu, o meu coisa, o meu, das experiências, né Que fica aqui, tá vendo, já tá 93, 79 aqui Passar a bolinha aqui Aqui fica, era pra ter 500 e 93 e pouco, e 79 Que é os bondes, somado com os bondes, os bondes é 500 pontos Aí tipo assim, fora a comissão, a comissão é somada junto Aí eles não, eles tiraram a minha experiência, eu não consigo fazer essa missão aqui, ó O VIP zero, tá vendo aqui, onde tá o VIP zero aqui, rapaziadinho Aqui, ó, eu tô passando a bolinha Então, olha lá, o que dá quando eu aperto, ó É isso que dá quando eu aperto O outro não, o outro tem que apertar isso Não faz sentido, cara, você tem que botar, aí pra você começar a fazer de novo Você tem que botar mil real aqui, ó Vamos ver, é, mil real Você bota mil reais no negócio pra receber 93 contas Não faz sentido Não faz sentido nenhum Então, estou aí pra falar aí que tem mais uma folcatrua Os caras me ameaçou, me processar ainda Se eu fizer esse vídeo falando e falando isso E esse aqui é da Amazon, tá, gente? Esse é da Amazon, tá? Amazon É da Amazon Ó lá Ace Part Time Agora eu vou mostrar pra vocês os caras Olha só a ideia desses caras dessa plataforma Que a gente tentou falar com o serviço, mas nem eles ajudam, então Aí até minha namorada tá reclamando Vou mostrar pra vocês aqui Olha lá Ela fez os... Ela tentou fazer retirada Tá pendente de ter uns 3, 4 dias já Ela não consegue tirar, não Ela tá fazendo tarefa, ela já subiu mais Ela tava com 60, agora já tá com 32 A retirada aqui Aí o que que rola? Não consegue tirar, porque... Os filhos da mãe, parece que eles... Sei lá, travam o negócio Agora eu vou mostrar o papo deles, ó Olha lá, eu falando que quero tirar minha conta Se vocês quiserem pausar pra ler aí Que eu vou... Vim do começo Esse é esse pause e leia Vou ficar parado, senão vai ficar muito tempo de vídeo Tá vendo? Mandei pra ele O cara só fez... Falou isso Eu achei de problema Mandei os problemas tudo E perguntou se eu fiz tudo Eu fiz tudo Mandei pra ele, olha lá Aí ele mandou isso daqui Aí todo dia ele manda isso daqui, ó E eu sei que é um robô Não é um robô, não é uma pessoa, não Olha lá, eu mandei pra ele lá Olha lá, eles me assou de me processar Esse aqui não, mas esse daqui, ó Que eu travei o WhatsApp dele A assistência técnica Eles me assou de me processar Olha lá, ameaça aqui, ó Isso aí pode me processar Que não sei o que Aí eu mandei o processar E o que eu mandei pra eles Mandei logo a travinha pra eles aí Nunca mais recebeu mensagem, ó Só enviado e nunca recebe Travei mesmo Travei mesmo Pra vocês verem E galera Deixa eu ver que tem mais 4 minutos Tem 4 minutos Falar pra vocês Me segue aqui, ó Me segue aqui Vamo e vamo Que dá certo Único porém Você vai ter que esperar Pra você virar o VIP 1 Eu tô no VIP 0 ainda Eu tô no VIP 0 ainda Olha lá VIP 0 Depois Eu vou vir pra VIP 1 Depois VIP 2 Daí vai É assim, galera Tem que trabalhar, pô Tem nada que fazer em casa Trabalha com isso daqui Que vai dar bom Dá bom sim E vamo que vamo O outro lá Aquele que eu mostrei pra vocês Esse é falcatrua mesmo Não adianta Eu não consigo retirar Eu vou tentar retirar aqui Pra vocês verem Pra vocês verem Pra vocês verem que não é mentira minha Não existe o áudio, tá bom Vamo ver Vamo ver 3, ó Vamo pôr a senha Tá Olha lá Complete 3 ordens Entendeu? Eles mandam completar 3 ordens Aí você vai lá pra completar as 3 ordens Ó Você vai lá pra completar as 3 ordens Cadê? Você consegue Aí você tem que recarregar pra você fazer Não Isso aí é doideira demais É te dar só um gostinho A gente quer o mais Aí você tem Aquele preço garrado ali Aí tipo Se você quiser tirar seu dinheiro de lá Você vai ter que recarregar Aí fica Aí fica a dúvida O maluco vai Botar mil real Pra arrancar noventa Não faz sentido Eu não sei se O cara continuar fazendo as tarefas Do VIP 1 Mesmo assim Não deve compensar muito É 5 mil Mas você não sabe Se vai ganhar 5 mil certinho Se pode ganhar menos Se pode ganhar mais Nunca sabe E tá aí Vou jogar no YouTube Esse vídeo aqui Espero que eles venham Venham alguém Me dar alguma satisfação Eu quero mais Eu quero mais que a Amazon Veja mesmo E dar uma satisfação E não é só eu que tô reclamando Não Gente que eu chamei Que participou do convite Aqui Também tá reclamando Minha namorada é uma Eu tenho prova Que ela não conseguiu receber Eu não consegui receber Nem ela conseguiu receber Tá aqui Tá aí E ó Tem o áudio também Precisa ver o áudio Esse negócio é uma mentirada Então É porque Eles falam que tem que ter comissão Aí tem a comissão O dinheiro fica lá Pendente 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 Mas nunca sai É isso aí que eu não tô entendendo Desde segunda-feira Hoje é quinta Já era pra ter dado É Porque o meu não tem nem desculpa não Aí o negócio não é Que tem que ter comissão Eu tenho comissão Eu tenho um dinheiro suficiente Pra tirar Isso até hoje Não tirou Aí eu já não sei mais não É Cada hora ele fala uma coisa Entendeu aí Entendeu aí rapaziada É isso daí A gente cai pra confiar nos negócios E os negócios Deixa passando aí pra trás Então Tem que ver legal isso daí E esse daqui Vai receber a trava dele Daqui a pouco Daqui a pouco Eu vou travar aí também Não vou fazer isso aqui Gravando pra vocês Pra ninguém aprender Então Daqui a pouco Eu vou travar aí também Aí vocês vão ver Então Boa tarde pra vocês aí Por Deus Obrigado Por acompanhar o vídeo Deixa o seu like Se inscreve Compartilha E Compartilha E Deixa no comentário O que vocês acham Eu vou deixar na descrição Do vídeo O link do Superclube VIP Pra vocês me seguirem lá E fazerem as tarefas E tal Vou deixar o número Do meu whatsapp Pra vocês Tirarem as dúvidas comigo Que quem for me seguir Eu vou fazer um grupo Pra vocês me seguirem Pra não tirar a dúvida De vocês também Qualquer coisinha Vocês me chamam lá Muito obrigado E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu